Olá pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente eu quero dizer que são exatamente 11h42 da noite e eu estou gravando esse vídeo, talvez os vizinhos reclamem, sim, mas eu não tô nem aí Aí eles vão e batem aí, eu fico chorando aqui em casa Sofia chegou, eu espero que seja Sofia Isso é hora de chegar meia noite? E é o seguinte, no vídeo de hoje eu decidi... é trolar a palavra? Eu decidi ser... Bota pi, tá rabbit, que você tem mania de não botar pi nas palavras Eu decidi hoje trolar os fã clubes dos... dos... Que ótimo, não consigo Gente, essa hora eu não funciono, juro Eu já fiz um vídeo aqui no canal que é... fiz esse vídeo bêbado e na real eu tava bêbado de sono Assista, só assista, porque eu realmente não consigo juntar uma palavra na outra Porque realmente eu com sono eu fico louco Eu decidi trolar hoje os fãs do BTS Eu criei um fã clube falso, obviamente E o que é que vai acontecer? Nesse fã clube eu vou falar mal de todos os membros Sendo que é um fã clube, e o nome do fã clube, adivinha qual é, Milly? Adivinha? Eu pedi pra você adivinhar e não pra te mostrar É framboesa do BTS É framboesa, não fã clube E vamos lá, eu posso começar aqui? Eu já comecei seguindo algumas contas, então eu sigo 56 pessoas E 5 pessoas dessas 56 me seguiram Tô muito feliz que eu tenho 5 seguidores Beleza, eu vou entrar nas contas que eu sigo aqui E eu vou ver dessas pessoas quem fala português e quem tá online no chat agora Ninguém, ninguém tá online E se é hora de eu tá gravando esse vídeo também, não é Que ódio de mim Essa menina, essa menina deve tá online Eu vou mandar um oi pra ela Oi, eu sou fã do BTS Mas estou chateado com as atitudes deles Eles nem me seguiram Gente, peraí, eu vou criar um texto aqui E eu vou mandar pra todo mundo esse texto Vamos ver se alguém vai me responder Eu espero que sim Se alguém me responder, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo Essa daqui ó, bagaceira do BTS Gosto de fazer amizades Ou seja, vai gostar de ser minha amiga Ou meu amigo Não sei Vou criar o texto E aí eu vou copiar E eu vou mandar isso pra todo mundo que é fã deles, entendeu? Aí eu vou procurar pessoas aqui que tão online Pessoas que seguem em conta do BTS Tipo essa menina aqui Eu vou mandar pra ela, gente Eu vou mandar pra todo mundo, tá? Entendeu? Eu quero que alguém me responda Eu quero que alguém me note Pra eu começar a falar mal deles Pra ver qual vai ser a reação da galera Tá, tô mandando pra todo mundo aqui Enquanto ninguém me responde, Milly Eu tenho um desafio pra você Você vai falar Casa chusa Casa chusa, chão sujo Vai Casa suja, chão sujo Tenta de novo Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo Agora você vai falar a seguinte Trava a língua Não deu certo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a comentar nas publicações Oi Vê o direct Vê o dedê Oi Poderia me ajudar com uma coisinha? Será que um dia o BTS vai me seguir Por esse lindo UFC que eu fiz Chamado Framboesas do BTS Sabe o que eu vou fazer? Eu vou roubar Algum edit De algum UFC Entendeu? E aí Elas vão ficar bravas demais Cara Aqui ó Posso tirar print disso daqui ó Será que elas vão ficar chateadas? Vocês ficariam chateados Se alguém roubasse uma foto sua E postasse no Instagram dele? Dela E se eu roubar a foto dessa menina E postar no meu UFC? Vou fazer isso Vou postar no meu feed Vou marcar ela E vou falar Essa menina está roubando minhas fotos Postei assim Essa menina está roubando minhas fotos do UFC Só pra eu lembrar qual o nome dela Gente Sofia Arrota de uma forma muito feia Ela faz assim ó Agora ouça Eu criei um UFC Pro BTS Só que na verdade Eu sou um hater Entendeu? Mas eu não sou um hater De verdade Epa Que pariu Tá gente Eu acho que agora é só Esperar Eu espero que alguém me responda Hoje ainda Senão eu vou ficar um pouco triste mesmo Mas eu volto daqui a pouco Ó Com a transição eu volto hein Gente Eu voltei Porque tem uma menina Me respondendo aqui E eu estou muito emocionado Eu vou ler tudo pra vocês Eu falei Oi tudo bem Sou fã do BTS Mas eles me decepcionaram Criei esse UFC hoje E eles nem me seguiram Aff Como pode uma fã Dessa forma Eu falei tudo errado KKKKK Ela falou Tá debochando da minha cara Tá rindo de que otária Eu chamei a menina de otária De graça Aí ela falou KKKKK Otária feia Eu chamei ela de otária feia Desculpa Eu não te acho nem otária Nem feia tá Eu só queria te causar ódio Vai dormir menina Olha a brincadeira Ela falou comigo Aí eu falei Você roubou minha foto Ela falou Que foto E botou uma carinha assim Vem meu feed Que na real O que tá no meu feed É uma foto que eu roubei dela E postei É sério isso? Eu sério o que? Você roubou minha foto Essa foto foi postada Para todos os ARMY Então eu não roubei E segundo Que você acabou de pegar a foto E colocar a mesma legenda Brincadeira uma hora dessa? Bota aqui outra ARMY Pra você ver se eu não xingo Gente é tudo uma piada tá É pelo entretenimento Ai Pra me encaixar o microfone aqui ó Por que você está rindo? Está debochando da minha cara? Tem um cara de palhaça? Eu vou fingir que eu sou uma menina Só porque eu sou a maior fã Você se dói É assim que se fala galera Nunca vi sua cara então Entendi nada que ela falou Ah já sei Eu vou falar sim É Quer ser minha amiga? Tomara que ela aceite ser minha amiga Gente eu só chamei ela de feia e atária Qual o problema disso? Sendo que eu nunca vi a cara dela E nunca vi a personalidade dela Mas ela está sendo muito fofa comigo Porque se fosse comigo Eu ia xingar a pessoa toda Ela topou Ela falou pode ser Ai gente agora eu estou com dó Que dó Ai que fofa Gente por favor Sigam a bagaceira do BTS Mesmo eu te xingando Você foi fofa Te amo Você me ama? Responde Moça Por favor Prefiro não me estressar Ah então está tudo bem Você mantém seus amigos perto E seus inimigos mais perto ainda Você é fofa Quero saber muito a idade dela Que aí a gente vai ver quantos anos ela tem Porque aí eu vou fingir que eu tenho a mesma idade dela Responde primeiro Eu vou falar que eu tenho quantos anos Mili? 13 Mensagem enviada Agora é só esperar minha amiga responder Ela falou que me amava Ai ela tem 11 anos Estou me sentindo muito mal Ai coitada O que eu faço para me redimir? Oi É É desculpa Pareceu a voz de uma criança de 12 anos? Espero que sim Vamos ouvir meu áudio Oi É É desculpa Por que uma criança de 11 anos está acordada meia noite? De uma terça-feira Eu hein Ela falou isso Você ainda quer ser minha amiga? E ninguém mais me respondeu Eu acho que ninguém está acordado nessa hora A única pessoa acordada nessa hora é uma criança de 11 anos Ai tem essa menina aqui Eu não mandei nenhuma mensagem para ela Oi Me responde Por favor É sério Muito urgente Eu pedi para ela me responder muito urgente Eu vou pedir para esse UFC também me responder urgente Urgente Me responde Sério Ela visualizou A menina Ai ela me respondeu O que eu falo? Estou muito emocionado Deve ser fã do BTS Porque ela seguiu o UFC Logo que eu criei Ou deve ser Booty né Estou decepcionadíssima com o BTS Ela falou Uai KKKKK Uai o que? Garota Se toca A pessoa fala Uai KKK Uai o que? Se toca Tá pensando que você tá falando o que? Você sabia que o BTS vai se separar? E aí gente O que vocês acham? Vocês acham que o BTS vai se separar? Comenta aqui embaixo Eu acho que vai hein Olha lá hein Gente Ela tá digitando E cada digitação dela Meu coração palpita cada vez mais Faz tempo que não acompanha as notícias sobre o BTS Pouser Quem é fã acompanha Você é Pouser Otária Chama ela de otária? Não Tá bom Tadinha As fãs deles são fofas Elas usam muito essa carinha aqui ó De Eu tô no fandom desde 2017 Antes eu era louca do Kpop E agora você é a louca do funk né Vou falar assim 24 horas por dia Só vendo coisa de Kpop Mas agora eu tô sem tempo pra isso Sei lá Nossa Você abandonou eles Tô triste Gente Comenta aí embaixo Quais pessoas ou bandas Sei lá Vocês eram muito fã Mas vocês não gostam mais Quem que é? Aí ela falou Amada Eu tô muito sem tempo Muitos estudos e tal Inclusive tô fazendo um trabalho agora Eu vou criticar ela Vou falar isso é hora de fazer trabalho Irresponsável É Para de fazer trabalho agora Irresponsável Amado o que? É Ah é Eu não sabia o que falar Eu não sabia o que falar Olha só Para de falar mal de mim nos comentários Que você nem me conhece Não sabe de onde eu sou Não sabe de onde eu moro Você não sabe nem qual é o nome da minha mãe Ela visualizou Mas ela não responde É engraçado que depois que eu mando áudio Todas param de responder Só porque eu tenho voz de psicopata Tá brisada Olha só Agora eu vou mimir É Você tá fazendo um trabalho de que? Vamos ver se ela Pelo menos responde Qual tipo de trabalho ela tá fazendo Gente Eu tô muito feliz Em saber que eu sei imitar Uma pessoa de 12 anos A voz de uma pessoa de 12 anos Todas as armas são fofas Porque elas me responderam bem Mesmo eu criticando todo mundo E a treta que eu causei hoje foi Roubar uma foto Roubar outra foto Postar a foto de uma menina Falando que ela rouba minhas fotos Postar Uma foto Roubada Ou seja Eu só roubei coisa mesmo E aqui no direct Eu critiquei todo mundo Falando que Eles não me seguiram Sendo que eu criei o fã clube Tem 10 minutos E Eu mandei áudio pra elas E elas pararam de me responder Que eu acho que elas estão com um pouco de medo Eu também pararia de responder Porque realmente tá um pouco de medo Gente É o seguinte Como tá muito tarde As pessoas não vão me responder Mas Eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo Eu posso causar mais discórdia Se vocês quiserem Porque vocês gostam né De discórdia Cês são safados Meu Deus do céu Comenta aí o que vocês acharam Se eu devo fazer a segunda parte Ou não Um grande beijo pra você E comenta aí Se você assistiu até aqui Comenta assim Hashtag Laranjada Do BTS Gostaram da hashtag Espero que sim Grande beijo E até a próxima Me sigam no Instagram Porque lá eu tô sempre atualizando vocês Novidades sobre a minha vida Tá E segue meu fã clube do BTS Lá que Vocês me ajudam a trollar outras pessoas É isso Tchau É um mexe, mexe, todo mundo mexe Não faz o que dá conta É um mexe, mexe Porque nessa peleja Todo mundo mexe Porque não sou santo Também todo mundo